Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando. Hoje vou falar do curso Fast Read, que é do Renato Alves, que ele é um especialista em leitura dinâmica. Então esse curso dele é um curso de leitura dinâmica, Fast Read, que é um curso super bem conceituado. A gente está acostumado a viver aqui no Brasil, num país que não valoriza leitura nem valoriza conhecimento. Só que isso traz raízes muito profundas, né? É cultural e faz com que as pessoas tenham uma vida que não... Essa vida não é... Não existe a possibilidade de transformação sem o conhecimento. Então quem já assiste meus vídeos aqui sabe que eu bato bastante na tecla de que, cara, estuda para você conseguir as coisas. Eu sou até bastante chato com isso. As pessoas perguntando se o curso é fácil. Cara, se o curso for fácil, foge do curso. Porque se ele for fácil, ele não vai te trazer transformação nenhuma. Para ter transformação tem que ter esforço, tem que ter empenho, tem que ter perseverança. E esse curso, o que é esse curso? Uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida, apesar de eu saber ler, saber ler bem, durante 10 anos eu trabalhei com comércio e eu fiquei preso na operação, preso ali, né? No dia a dia de abrir loja, fechar loja, faz pedido, enfim, operação da loja, cuida de funcionário. E eu cheguei em casa cansado, ligava o jornal e, pô, sentava ali, né? Ficava vendo aquela churrada de notícias, normalmente desgraça, né? E ficava se sentindo mal e tal. Ia dormir para o dia seguinte e começar tudo de novo. Eu acho que isso é uma realidade. Eu acho não, eu tenho certeza. De grande parte dos brasileiros. E chega no final de semana, o cara vai com tudo na cerveja, né? Cai dentro, não está nem querendo saber de nada. Só que a consequência disso é que a pessoa acaba que passam anos da vida, a pessoa não aprende nada novo, fica impossibilitada de mudar de vida, de prosperar. Qualquer crescimento profissional, ela está associada ao conhecimento. Hoje em dia, as pessoas se enganam porque elas acessam a internet, sei lá, 6, 7, 8. O brasileiro é um dos que mais acessam a internet no mundo, né? Um dos que mais acessam a internet. A média de televisão que o brasileiro assiste chama muito maior do que a média mundial. E isso faz com que ele não tenha acesso ao conhecimento e o conhecimento não permite ele mudar de vida. A falta de conhecimento não permite ele mudar de vida. Mas o que é que isso tem a ver com leitura dinâmica? Ler pela internet é bom, escutar o áudio livro é bom, tem muitas soluções, tá? Mas um livro, ele faz a sua cabeça trabalhar de forma diferente. E as pessoas, elas se alfabetizam e a leitura, a velocidade de leitura delas não muda com o tempo. Ou seja, aquela leitura silábica que sai lá do curso de alfabetização, ela se perpetua pro resto da vida. Por quê? Porque o brasileiro não desenvolve o hábito de leitura e não... Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa, você tem um crescimento. Até no esporte, você começa a correr de uma forma, chegando, se você tiver uma melhor de performance, sua corrida evolui. A leitura, como o brasileiro não lê, a leitura dele não evolui. Então, o Renato Alves, que é uma autoridade no assunto, que ele foi campeão brasileiro de memória, ele faz uma comparação aqui, que é o seguinte, uma leitura, um leitor comum, ele lê de 90 a 150 palavras por minuto. Ou seja, uma coisa muito baixa, muito pequena. Enquanto que um leitor que faz a... Ele consegue se desenvolver, ele consegue fazer um curso de leitura dinâmica, ele consegue desenvolver a leitura, ele já consegue ler 400 a 600 palavras por minuto. Ou seja, 90 a 150 para 400 a 600. É como se fosse comparar, ele até fez o gráfico aqui, vou mostrar pra vocês aqui, de um fusquinha com carro de Fórmula 1. É bem isso mesmo. É uma coisa bem... Parece ridículo, mas não é. E o Renato Alves, que é esse aqui, ele já tem mais de 70 mil alunos, ele foi recordista de memorização, já foi tudo que é programa de televisão, Ana Maria Braga, programas de entrevista, milhares, porque realmente ele é uma autoridade. Já escreveu oito livros, sendo que cinco foram best-seller. Ele tem uma excelência em ensino à distância, o curso dele, que é o Fast Read, ele é um curso que é online, ou seja, é vídeo-aulas, você pode assistir em casa, depois chegar do trabalho, ou seja, você pode praticar, inclusive com o material que você precisa ler, precisa estudar, relacionado à sua área, você não precisa ler textos dele, você vai ler a postila dele, que vai ensinar, e você pode praticar com o tipo de leitura que você prefere. Eu, por exemplo, deixa eu até pegar aqui, esse aqui do Robert Celdini, é a Margem de Persuasão, isso aqui é fundamental, quem pensa enriquece, Poder do Hábito, que está totalmente ligado a isso. Cara, isso aqui é só para exemplificar, se você quer mudar de vida, se você quer dar um upgrade aí, você pode ter uma ferramenta, uma ferramenta para você ler três vezes, até mais, até seis vezes mais rápido. E qual é o impacto disso na sua vida? Ao invés de você ficar numa rotina, que você leva para o trabalho e volta, e tem até uma frase, baseada no ócio criativo, que é o seguinte, o homem que trabalha, ele não tem tempo de ganhar dinheiro, por quê? Porque ele não tem tempo de pensar coisas novas, ele não tem tempo de inovar, e inovação está ligado não só a criar coisas novas, mas também como você, se você tiver um comércio, se você tiver uma profissão, você só vai se destacar se você for uma pessoa que lê com a mente aberta, está consumindo conteúdo, para você poder pegar esse conteúdo e transformar em ideias novas, e ser visto como um melhor funcionário, um melhor empresário, se você for fazer um concurso que seja, você vai passar com maior facilidade, se você lê mais rápido, imagina, seu dia vai render muito mais, se você é um cara que trabalha com empreendedorismo, você vai ter novas ideias, você vai usar novas ferramentas, o próprio, se você está ligado no mercado, que é um mercado de marketing digital, que está crescendo absurdamente, até porque alinhou conhecimento, educação com marketing, você vai ver, você vai ver que, hoje, quem não lê, está ficando para trás, e se já existia uma distância muito grande entre as pessoas que têm sucesso, que prosperam, que ganham dinheiro, ou que lançam coisas novas, é só ver o Steve Jobs, a diferença gritante, que o cara foi considerado um mito, entre ele e outros tantos profissionais, que trabalharam na área de criação de produtos, então, se você for analisar, todas as pessoas que são prósperas, elas dedicam parte da sua hora, não a ver televisão, não a socializar, a ficar falando fofoca da vida dos outros, eles dedicam tempo com leitura, desenvolve o seu intelecto, surgem novas ideias, surgem novos projetos, bota-se em prática, e se você acha que isso é um universo muito distante de você, saiba que, até acho que voltando, que eu fugi o que eu estava falando, que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, uma das coisas que foi uma grande diferença para mim, foi a parte de leitura, que eu comecei a entender conceitos, que muitas vezes, às vezes a gente grava um vídeo, e esses vídeos, as pessoas não entendem, as pessoas têm bloqueios, as pessoas acham que é mentira, as pessoas não têm iniciativa de comprar um curso, porque acham que aquilo ali é um golpe, cara, não vai ser com o curso que você vai mudar a sua vida, nem vai transformar a sua realidade, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, nem nada assim, são com vários cursos, você vai, na verdade, aplicar um pouquinho de conceito que você aprende em cada curso, em cada vídeo, em cada áudio, em cada livro, e você vai juntar isso tudo, e você vai criar conteúdos, criar materiais, criar produtos, criar serviços, que vão te levar para uma vida melhor. Então, por que eu estou falando isso aqui tudo? Porque essas oportunidades que passam na tua vida, às vezes você não está enxergando elas, você não está aproveitando as oportunidades, justamente pelo fato de você não estar preparado. E imagina, você sentar para ler um livro, a maioria das pessoas sente sombra, porque o cérebro sente preguiça, então a pessoa começa a ler, dar sono e ela vai dormir. Quando, na verdade, ela podia estar preparada para aquilo ali, em vez de ler uma, duas, três páginas, ela conseguir ler um capítulo assim, na mesma quantidade de tempo. Porque tem gente que lê uma página inteira, a cabeça voa, ela perde a concentração, e o que acontece é que ela tem que começar a partir de novo e não sai dali e começa a achar um saco de leitura. É muito mais legal ver qualquer programa de fofoca. Essa que é a realidade do brasileiro. Então, para você começar a gostar de leitura, você tem que aprender como ler. O brasileiro não aprende como ler. A leitura dele é muito básica. Então, se você quer se qualificar e ter o poder da informação na sua mão, esse curso aqui do Renato Alves, ele tem vários cursos. Tem curso de memorização, tem curso de leitura dinâmica, tem acelerador de leitura. Eu acho que ele tem uns seis ou sete, até mais cursos. E eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo, se você está interessado em aprender como é que você pode usar o tempo a teu favor e a leitura a teu favor. Esse curso foi um curso que me ajudou muito. Por isso que eu estou falando para você que, de repente, pode ser algo que te ajude também, dependendo do seu objetivo. Tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.